Música Ainda tem alguma energia aí pra gente Música O meu coração tava morrendo de saudade Cheio de vontade de abraçar, de dançar Com você bem agarrado, nossos corpos suados Já estou contando as horas pra gente se encontrar Seja no interior ou por aqui na capital Simbora! Vai! Vai ter São João de novo A festa do povo Que é só alegria Vou dançar forró em dor Te abraçar de novo Em toda a Bahia Vai! Vai ter São João de novo A festa do povo Que é só alegria Vou dançar forró De novo Em toda a Bahia Simbora! Viva São João! O meu coração Tava morrendo de saudade Cheio de vontade De abraçar, de dançar Com você bem agarrado, nossos corpos suados Já estou contando as horas pra gente se encontrar Seja no interior ou por aqui na capital Viva! Viva! Vai ter São João de novo A festa do povo Que é só alegria Vou dançar forró Em dobro Te abraçar de novo Em toda a Bahia Ei! Vai estar com a festa do boral Que é só alegria Vou dançar forró Em dobro Te abraçar de novo Em toda a Bahia Ei! Simbora! Olha pro céu Meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicol Que lá no céu vai subindo Olha pro céu Cadê? E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicol Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tome 10x o seu coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balões no ar Chate, baião, salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Passou mais! Ei! Vem comigo Vem, amor Vem cair na brincadeira Vem dançar A noite inteira Até o dia clarear Vem, amor Vem a cair nos meus braços Deixa quem quiser que vá Deixa o povo falar Vem, amor Vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço e chamei Sou pra dar minha colher Eu quero ter você tão bonitinha Tem gozinha cheirosa Para ser minha mulher Eu quero ter você tão bonitinha Tem gozinha cheirosa Para ser minha mulher Eu quero ter você Quero te amar Fica doido de prazer Quero te abraçar Eu quero ter você Quero te amar Fica doido de prazer Tira o pé do chão Simba! Ei! Tem alguém cansado aí? Vai! Vem, amor Vem cair na brincadeira Vem dançar A noite inteira Até o dia clarear Vem, amor Vem a cair nos meus braços Deixa quem quiser que vá Deixa o povo falar Vem, amor Vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço e chamei Sou pra dar minha colher Eu quero ter você Tão bonitinha Tem gozinha cheirosa Para ser minha mulher Tão bonitinha Tem gozinha cheirosa Para ser minha mulher Eu quero ter você Quero te amar Fica doido de prazer Quero te abraçar Eu quero ter você Eu quero te amar Fica doido de prazer Tiro o pé do chão Vai! Ué! Ué! Boa noite! Vamos dessa forma Olha, gente Cante assim, ó Pode um ano passar E até neva Pode chover A sapatilha 37 Eu vou lembrar Simba! E tome short Hoje vai até o dia Arraia Olha o passo da menina Que leve Logo se percebe O seu carinha O que ela quer É dançar No meio do salão Confusão E lá, lá Pra disfarçar Esqueci O nome dela Não sei se é Beatriz Sei se é Gabriela Só lembra O número da sapatilha De dançar Ficou tão velha Pode um ano Até neva Pode chover Ela beija A sapatilha 37 Eu vou lembrar Puxa o fone aqui Abraça a galerinha Seu machiste Daqui a pouquinho, hein Mas olha o passo da menina Que leve Logo se percebe O seu carinha O que ela quer É dançar No meio do salão E lá, lá Pra disfarçar Esqueci O nome dela Não sei se é Beatriz Sei se é Gabriela Só lembra Só lembra O número da sapatilha Que de dançar Ficou tão velha Vai Pode um ano Passar E até neva Pode chover Ela beija A sapatilha Pintesa Pintesa Eu vou lembrar Pintesa 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 É o São João Da Bahia Coisa linda É você, Claudinho Simbora Ei Deus te proteja de mim E da maldade De gente boa Da bondade Da pessoa ruim Quero ouvir Deus me governe Guarde Ilumines L Assim Deus me governe Guarde Ilumines L Assim Caminho Se conhece Andando Talvez E quando É bom Se perder Perdido Fica perguntando E sai Procurando E achar Sem saber Perigo É ser Contrapedido Deixar Sem tecido Não olhar Não ver Bom Te proteja De gente boa E da maldade De gente boa Da bondade Da pessoa ruim Deus me governe E se andando Se andando E se andando De vez em quando É bom Se perder Perdido Fica perguntando E sai procurando E acha Sem saber Perigo Contrapedido Deixar sem tecido Não olhar Não ver Bom Sem tecido Desmigo Vem Guardi Eu E Eu E Assim Jardim Dá Maldade De gente Boa Da Maldade Da Pessoa Ruim Desmigo Vem Guardi Eu Enzério Assim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL G Amber bite-se Pra LARES A CIDADE NO BRASIL A MAXIL AN Bye-bye! LARES GAURAider ENCOURANTL Area Tá no cheiro de Deus Bora, 08 E como é bom te ver Ó menina, prenda no meu coração Como é bom sonhar Com tudo pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem E as canções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Vai Encosta nele, dá um cheiro de Deus Seu corpo no meu corpo deixa doido Me gosta nele, dá um cheiro de Deus Vai Valeu Salvador Pois a linda Pra acabar bonitinho com a energia pra cima assim ó Vai Tira o pé do chão E quantos aqui ouvem os olhos erram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caíndos secou no solo da minha mão Xemeirão entre cabeças na ponta do esporão Afolhado, não me toque o medo da solidão E veneno, meu companheiro desata no cantador E desenfocado primeiro, assuntindo meu amor Tiro o pé no chão, vai! É quando eu peito o sacote, a cabeleira, a dança toda vermelha O olho segue o vagueia, procurando o furo É quando o vento sacote, a cabeleira, a dança toda vermelha O olho segue o vagueia, procurando o furo Obrigado, Salvador! Obrigado, galera! Olha a chuva! É mentira! Olha a cobra! Olha o TV! Olha o TJ! Vem sair, Libras! Um abraço pra vocês! Arquivo Ferreira na bateria! Obrigado, gente! Até o que vem! Vai! Que beleza! Que beleza! Vão! 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 Veja! Vão! Vão! ра